Vira a casa dos outros, porque eu tô calma. Fascista, vamos circular. Circular, cada puta é pra sua casa. Cada um procura a sua casa. Uma hora da manhã, uma hora da casa dos outros. Teu filho da puta. Pra casa. Não vai acontecer. Democracia, vem acontecer, seu frouxo, filho da puta. Vem, 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 vai acontecer. Peraí, rapaz. Me solta. Me solta. A polícia não conta da minha casa. Vai, seu frouxo. Seu frouxo, fascista. Democracia não é respeitar casalheia, rapaz. O que eu tô protegido é você. Amanhã eu tenho um que dá em você. Amanhã não é contigo na tua cabeça, filho da puta. Vamos circular, já vamos pra casa. Uma hora da manhã, na casa dos outros. Eu vou proteger a casa de vocês. Quando vocês fazem isso com o outro, amanhã vem e faz contigo. Viado, filho da puta. Sua frouxa. Covarde. Pra casa. Me solta. Vai pra casa. Não fica nenhum. O cara que tá nessa senhora.